Hoje é dia de conhecer o mais novo parque de águas termais do Rio Grande do Sul, o Termas Romanas, em Restinga Seca, bem pertinho de Santa Maria. O local é lindo! Olha essas imagens! Eu não poderia deixar de te contar sobre os benefícios dessas águas quentinhas e aconchegantes. Foi feita uma análise das águas termais encontradas no Parque Termas Romanas, que identificaram princípios ativos e benéficos à saúde. Ela pode prevenir a depressão, cálculos renais, artrose, evita inflamações e ajuda ainda a hidratar os cabelos. E é excelente no tratamento da osteoporose. Além de melhorar o aparelho locomotor, ajuda na artrite, no sistema cardiovascular, nas varizes e no aparelho respiratório. Ele é o único parque de água termal salgada do Brasil. Então vem comigo conhecer toda a infraestrutura desse local lindo. São no total nove piscinas, sem contar com as jacuzzis. E você vai encontrar piscinas internas e externas. Duas das piscinas são de água fria e não termal. Elas têm uma coloração diferente. As águas termais são um pouco mais turvas e as piscinas de água fria mais transparentes. Aqui nas termas romanas existem dois poços de extração de água e dois poços de devolução de água. Que essas águas das piscinas depois são tratadas com ozônio e devolvidas para os poços, para que depois possam ser reutilizadas. Extraídas do chamado Rio Bonito, tem origem em um paleoceano. Por isso a água é salgada, ou seja, é uma água oceânica datada com mais de 220 milhões de anos. O complexo ainda conta com restaurantes e bares e um café. Na minha visita eu fiquei hospedada no Hotel Recanto Maestro Business, na Torre Prime. Foi incrível. Mas agora eles acabam de lançar o Resort Termas Romanas. Que é um complexo lindíssimo que fica bem em frente às termas. O parque também oferece, nos sábados e domingos, esse passeio com esse tratorzinho que é chamado de termóvel e passeia por toda a propriedade sem custo algum para quem está visitando as termas romanas.